Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje acordei de uma forma diferente. Eu hoje não acordei com o despertador. Geralmente uma pessoa mete o despertador, não é? Para tocar e acorda com o despertador. Hoje acordei de uma forma diferente, de uma forma melhor, digamos assim. Não foi com o despertador, mas sim com uma chamada. E uma chamada de quem? Da transportadora. Porquê? Porque hoje pessoal eu acordei com a grande... Osis, olhem só para esta caixa pessoal, encomenda do mês. Vou agora fazer aqui o unboxing para vocês. Jesus, há melhor isto? Acordar com uma caixa da pródice. Não é melhor, não? Pode lá abrir isto. Esta aqui é então a encomenda do mês pessoal. Começamos aqui por isto. Isto aqui basicamente é uma massa para fazer pizza. É uma massa proteica, ok? Não devia ir para experimentar. Depois temos aqui um, dois, três, quatro, cinco pacotes de bolachas. Temos aqui também um cadeado para o ginásio, com código. Temos aqui uma caixinha destas barbalixas, que são muito boas. Porém não se pode comer muito porque isto aqui é calor para a porra. Se não me engano estas são as mais calóricas que o pródice tem, mas são muito boas. Temos aqui dois tabletes de chocolate, ok? Chocolate eu curto de vez em quando. Depois temos aqui uma caixa destas protein snacks, sabor a cookies and cream, que eu gosto muito. Temos aqui também os cookies. Temos aqui estas barras que sinceramente nunca provei, vou provar. Parecem tipo Snickers, vamos ver se são boas. Temos aqui uma grande caixa com cookies, meu Deus. Isto aqui vem muitos pacotes, meu. Depois temos aqui este pão, com pepitas de chocolate. Depois temos aqui a manteiga de amendoim, esta aqui é diferente. Esta aqui tem sabor a coco. Temos aqui a choco butter, ok? Chocolate branco, vou experimentar, nunca experimentei. E depois tem aqui manteiga de amendoim normal. Um quilo, mais um quilo. Temos aqui, isto aqui é um umidificador, ok? E também difusor de aromas, vou meter no meu quarto. Temos aqui alguns energéticos, que eu mandei para testar, que eu não tinha provado os da Prozis. Têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 energéticos. Temos aqui também os famosos muffins, tenho aqui muffins de chocolate. Também tenho estes muffins aqui de manteiga de amendoim. Temos aqui esta bolsinha, para tipo pasta de dentes, perfumes, quando for viajar, etc. Têm aqui a verdadeira proteína, iso-xp, sabor a chocolate. E depois tem aqui algumas peças de roupa, calças de fatreino cinzentas, iguais a estas. Uma. Depois tem aqui estas pretas, são iguais, mas em preto. Depois tem aqui meias, um par de meias, dois par de meias e três par de meias. E foi assim que eu acordei hoje, pessoal. Digam lá. Então, para acordar assim, é uma maravilha. Parece, não parece, tipo, cheira a Natal. Vocês, quando acordarem de manhã, vão à janela e façam assim. Inspirem. Vocês vão sentir o cheiro natalício. Até porquê? Porque a Prozis está agora a fazer ofertas diárias. É verdade, pessoal. Vocês metam-se atentos. Ui, a câmera fica aqui. Vocês agora metam-se atentos porque a Prozis está a fazer descontos, ofertas diárias. Ou seja, eles criaram um calendário de advento. Todos os dias têm ofertas diferentes. E o mais fixe disso é, essas ofertas são acumuláveis com as ofertas do meu cupom. E ainda por cima, vocês têm ainda mesmo os 10% de desconto. Ou seja, utilizam o cupom MOTA. Já sabem que é o cupom que deve-se usar na Prozis. É o cupom MOTA. E depois ainda utilizam o código da campanha. Advente. O código Advente. E vão receber as ofertas do meu código. Os 10% de desconto. E as ofertas ainda por estarmos nesta época. Na talícia. Querem melhor que isso? O link está aí na descrição. Se compreis alguma coisa na Prozis, já sabem. Lembrem-se de ir tomar no MOTA. Código MOTA na Prozis. É um código fácil de decorar. Bem, já um bocadinho mais tarde. Já almocei. Já lanchei. Já estive a aspirar o carro. O carro. O carro não. Estive a aspirar o quarto. A limpar o pó. Porque este quarto estava todo sujo. E um dos problemas de ser um quarto grande é que demora-se muito mais tempo a limpá-lo também. É fixe ser um quarto grande. É muito fixe. Mas também se demora tempo para carassas a limpá-lo. É essa a consequência. E agora vou ao IKEA comprar algumas coisas aqui para o quarto. Eu era para mandar vir do IKEA. Mas vou mandar vir, tipo, além de se ter que pagar 30 tal euros. Mas não é esse o problema. O problema é que tenho que esperar quase duas semanas. Porque agora, pá, nestas alturas natalícias é tudo muito mais demorado. Não é verdade? E eles demoram, tipo, mais de uma semana a entregar as coisas em casa. Por isso vou lá eu próprio comprar as coisas. Que é um móvel igual a este aqui. Para meter de cada lado. Duas lâmpadas RGB para meter. É tipo uma esfera. Para meter em cima de cada um. E vou comprar uma vitrine em vidro. Para meter aqui também. Aquelas monstras vão ter que sair dali depois. E vou meter aqui uma vitrine. E também vou comprar um tapete preto aqui para o chão. Isso não sei se vou trazer já hoje. Mas gostava de ter aqui um tapete grande entre a cama e entre o móvel. Também vou comprar prateleiras. Porque eu já decidi onde é que vou meter as minhas latas da monstras. As minhas da coleção. Não aquelas, mas as da coleção. Vou meter nesta parede aqui. De uma ponta à outra. Vou meter três prateleiras com LEDs. Vai ficar do caralhete. Quando isso estiver pronto vocês vão curtir demais. Então é isso. Vai ser essa a minha tarde. Vai ser a ir ao Kiá. Já sei que vou perder umas valentes horas lá. Porquê? Porque já são cinco e meia. E é sábado. Cinco e meia e sábado. Um gajo já saiba para lá. Até para arranjar lugar vai ser difícil. Mas pronto. Let's go. Pessoal, hoje viemos no Lamborghini. Porque vamos comprar móveis. Não cabe no meu. Tivemos que vir neste. Isto aqui não é uma coisa que acontece muitas vezes. Ela trazer o carro. O que estás para aí a dizer? Por isso que para ela... Isto para ela é boé de fixe. Não é amor? O que é que é boé de fixe? Vai já a Penaltes. É fixe. Vai já com os móveis no autocarro. É uma coisa diferente hoje. Não achas que está a ser diferente a nossa saída hoje? Não sei. Não costuma ser o teu carro que vem. Costuma ser sempre o... Vou pagar a gasolina. Vou, vou. Já vou pagar o jantar. Olha aquela árvore ali. Vamos tirar uma foto. Pessoal, a vitrine é esta aqui. Estava logo aqui à entrada. Mal que subimos a escada, vi-me logo. Tinha em branco e tinha em preto. Mas como os meus outros dois móveis já são brancos, vou levar em preto. Que fica bonito no quarto. Ali já teria fotografiado o código. Depois é só ir ao armazém e sacar a caixa. Os dinheiros que eu vos falei da esfera são estes aqui. Os centriclobou dois destes. São baratinhos. Isto aqui está muito fixe. Só que eu vou meter as lâmpadas RGB lá dentro. Vai ficar top. Agora as lâmpadas as que? RGB. Todas as lâmpadas têm o comando para trocares as cores. Sim. Prontos, metes a trocar de cor. Vou meter uma em cada lado. Em cima da santa branca. Não mexer muito. Vai ficar bonito. É vidro. Usa isso. Mete no carro. Não posso. Estou a gravar. É mais leve a ficar aqui. É. Até vi vazia. Ok? Confirma. Estava a ter no meu quarto. Era um quadro. Eu achei piada este aqui. Mas não convenho comprar este. Para não, amor. Ter assim um quadro destes no quarto. É tu. O quê? Eu olhou. Estou brincando. Estou a brincar. Estou a dizer que eu sei o que é isto. Não. É de sério, não? Diz que não convenho ter um quadro deste no meu quarto. O Bruno morre. Estou a partir de toda, pá. Vai fazer outra rinoplastia. P***. E o Fito já é um cachorro deste jeito que eu cá a sair, pá. Quem assiste esta música? É a música de Natal. Me digas. Este aqui é o armário branco. Agora vamos ficar a vitrine e também já tem as prateleiras para a nossa trema. São três prateleiras do metro e quinze. Pessoal, vai sair lá para a parede para meter as latas da monstra. E já é, né? Retiram da cinemática. Hã? Nada, nada, amor. Posso separar? Não, mostraste o carrinho para o que fizeste. Olha, bosta. Isto é devido. Tem que ser mais devagarinho. Devagarinho e com ajeitinho. Vitrine. Temos tudo. Vitrine, móvel, tapete, prateleiras, as férias, a boleta, duas franhas casal no fadas e o... Como se chama? O lençol. Acho que está tudo. Desafio para ti. Oh, não quero. Se adivinhares mais ou menos quanto é que está aqui, eu pago-te o jantar. Mais ou menos. Quanto é que ajeis que está aqui? Dezentos. Dezentos euros? Eu digo... Dezentos e cinquenta. O que tiver mais... Não, não sei. Eu não fiz quantas. Não fiz quantas. O que tiver mais perto, com tolerância de vinte euros, imagina que são cento e oitenta. Estás mais perto. Pronto, se quem ficar mais perto... Tu é dezentos ou é dezentos e cinquenta? Quem ficar mais perto do valor? Não, se for cento e oitenta, estás o mais perto. Quem tiver mais perto do valor, ganho. Tá? Oh, mas se eu ganhar, já sabes. És tu que pagas o jantar. Acabaste de saber se isso vai caber no teu Lamborghini. Cabo. Vai caber? Sim. Vamos ver. É vida. É frágil. Tem que querer assim. Não. Vai atravessar. Isso. Uh, espetáculo. Esse é maior, não é? Não, é igual. Isto era duas caixas. Eu só peguei numa. Tive que ir lá buscar a outra caixa. Good. Oi pessoal, como é que se poupa 35 euros? E poupámos uma semana e meia de espera para irem lá levar as coisas a casa? É assim, chama-se a namoradinha. Uma semana e meia? Já tem um carrinho fixe? Não, vais-me ter que pagar também. Mas o quê? O quê? Não comprei o meu português. É tanto que não ires pagar a alguém para te levar. Olha, comprei isto aqui também, pessoal. Para fazer o quê? O que vocês acham que vou fazer com isto? Desafios. Ainda andava a procurar uma ruleta dessas, só que no ebay custavam tipo 50, 60 euros, mais uns 20 de portes, bem lá de fora. Olha, viste na zona dos miúdos, foi logo. Não. Fiquei em bico. Quem sabe que eu ia comprar uma prenda para o meu filho. Tem cara de quem é a pena? Não, entendi. Ou vou comprar para um sobrinho meu. Uma lava-noite. É mesmo uma lava-noite. Afado. Ainda dava para levar um safado, duas poltronas. Olha, isto vai estar rebaixado. Sim, já está. Só falta tudo. Senta-as ali e vai abaixo. Vai reventar os pneus. Vais ter que ir a pé tu, não é? E eu? Tu pegas dois móveis e vais ao autocarro. Mas está fechado. Fechado? Olha, uma namorada que tem um Peugeot 205, é só apostas precisas. Sabes o que te digo? E que vos pague o jantar. Vamos comer. Vamos comer, perdi o... Olha, já está pago, então. O dinheiro que eu te ia pagar no jantar, tu pagas mamim, que é para pagar a boleia que eu te dei agora. Eu dou 10 euros para gotas. Que achas? 246,96 euros, eu tinha dito 250. Ela tinha dito 200. Já foste, eu amo comer, que eu estou com fome. Bora comer, que eu estou com fome. Posso falar? Podes. Eu ia te dar 10 euros para a gota, certo? Mais? Mas o jantar custa mais que 10 euros, por isso. Mas falta a boleia. Não, tens que pagar a gota mais. A boleia é mais 5 euros. É a minha deslocação para aqui, porque eu me der sozinha. É mais 5 euros a deslocação, são 15. Mesmo assim, eu prefiro te dar os 15. É isso que ias pagar aos homens? Mor, ouve. Mesmo assim, eu prefiro te dar os 15 euros e tu pagas o jantar, porque o jantar vão ser quase 30. Então pagas o... Sim, mas o jantar alguém tem que pagar, não sou eu. Está bem, vamos de novo assim. Já foste, perdeste, perdeste. Como é óbvio, pessoal, porque tipo, sou eu quem vou pagar, não é? Um gajo faz estes desafios, é para ficar engraçado por vocês, e no final das contas quem paga. Mas acho que faz parte, nós somos os cabaleiros, nós homens temos que ser cabaleiros e pagar às mulheres o jantar, não é? Acho que faz sentido. Homem que é homem, cabaleiro, paga o jantar às mulheres. Aí faz todo o certo. Pois tu pagas as pipocas e o cinema. Está equilibrado. Não, mas agora a falar sério, eu acho que um casal tem que ser a dividir pelos dois. Não digo o jantar, mas pronto, se uma vez paga um, outra vez paga o outro, porque não há cá esse machismo. Porque vocês mulheres às vezes dizem, ah, que machista. A mulher tem que ficar em casa a lavar a louça e o homem tem que ir trabalhar. Já, mas quando é para pagar as contas não há machismo, é sempre o homem a pagar, não é? Vocês são lixadas, vocês são lixadas. É, estou a falar para mulheres, tu estás nesse grupo, tu estás incluída nesse grupo das mulheres. Porque antes. Não achas que tem razão? Imagina, às vezes os homens são acusados de machismo, porque os homens acham que a mulher tem que tratar da louça, por exemplo, e os homens não. Isso é ser machista, certo? Mas o homem pagar sempre os jantares é na boa, mas eu não acho que seja correto. Não, nós não fazemos isso. Nós fala para o ti. Estou a falar no geral, as mulheres no geral acham normal ser os homens a pagar, principalmente para aqueles que andam no engate. O primeiro em conta é sempre o homem. Mas como é que elas sabem que o homem não se importa? Nunca sacam a carteira, o homem é que tem que sacar sempre a carteira. Tu às vezes ainda fazes conta que vais a pagar e depois digo, deixa-te estar, amor, e o pai. São burras. O que é os homens? Amor, porquê que no engate os homens é que tem que sempre pagar? Fazem com aquele medidões da mulher. É, olha, era uma boa. Queres fazer esse jogo hoje, os quartões? Não? Pessoal, meia noite e meia, estamos a sair do cinema e esta pede-me para tirar uma foto. É incrível. Vais para cima, não é amor? É. Prontos, vais para cima. Aposto que ficou mal. Não. Porquê que eu peguei os extintores? Não que és extintores? Desculpa, eu tiro mais este lado. Anda-te e mais este lado. Vamos ser expulsos só do parque nascente, mas está-se bem. Vais para cima, pessoal, já sabem, os extintores não podem aparecer. Vais gostar, amor, esta está top. É isso? É só mais. Good. É que aquela árvore, pessoal, é bué da grande, tipo. Acho que nunca vi uma árvore assim tão grande. Olha, não queres ir ao nosso shopping? Está aberto? Vamos lá tirar para aquela árvore chegar. Não é por causa da árvore? Temos uma camba e a cima lá em cima na ponta. Não? Então é por causa daquilo? Diz-me, olha, está ali uma árvore. Posso tirar uma foto? Acho que é giro. Está bonito. A minha de casa, por acaso, é assim como essa. Não, por acaso nem tem. Vamos ver o filme Quem Brinca com o Fogo. Um filme bem engraçado. Até chamou mais a atenção. Estar lá o João de Sina, que era um lutador da WWE favorito na altura. Eu acho que ele agora já nem faz parte. Acho eu que posso estar enganado. Na altura eu era maluco por ele, mano. Esquece. Era o meu favorito. Eu só via João de Sina à frente. João de Sina, João de Sina, João de Sina. É um filme engraçado. É de comédia. Pelo trailer. Via sequer a comédia, mas não tanto. Há ali algumas partes que é mesmo um exagero. Mas até é engraçado. Não é engraçado. É tipo a ver malta na sala que pensa que está sozinho a ver o filme. Mas pronto. É porque realmente tem muita piada. Temos que nos rir, ué. Tipo. Que rir, ué. Estão a ver? Tipo assim. É isso. Vamos agora para casa. É que ele também ainda se está a rir do filme. Obvio. Ainda se está a rir do filme. Está a ver? É bem engraçado. Tem aquele efeito de... Sabem o efeito afterburn do treino intervalado? Que é... Vocês queimam calorias mesmo após o exercício físico. Esse filme é assim. Vocês continuam a se rir após o filme. Acho que é nas próximas 24 horas. O malta é que... O malta é que continua a se rir. Muito rir, amor. Não te apegou aquilo do filme? Não. Não gostei muito. Deve-te estar a rir agora. É 24 horas depois do filme e continuas-te a rir. Ai, eu vi. Ah, vês? Estás-te a rir. Não gostei muito. Não gostaste, para não, tu? Não sei. Tu não tens sentido, amor, para não, amor. Hoje não estás naqueles... Estás naqueles dias, para não? Tinha piada, só que depois desagerava um pedaço e já não gostava, assim. Pois. Não estás naqueles dias de muitos amigos, para não? Não. Estás naqueles dias que mais vale estar em casa. Mais vale ir a Penantes. Vou a Penantes, porquê? Já está a armar o que tens do carro? Olha lá, olha que daqui a casa é num instante. Pego no Uber, chama o Uber e vou um. Vai. E vou um. E sem chaves, como é que vais para cá? Como é que te agachaste? Estás pegar nelas. Oh, sem querer aligiar com as chaves. Com as chaves não, com a saco. Bem pessoal, já no dia seguinte, onde chegámos a casa, fui logo dormir, porque estava todo roto. Infelizmente tive que dormir sozinho, porque a Flávia ficou chateada comigo, por eu lhe ter partido a pulseira. Vocês viram, deu bosta, não gravei mais nada nesse dia e fiquei solteiro, basicamente, porque ela foi para casa chateada e não dormiu aqui. Ela era para dormir aqui e não chegou a dormir. E agora estou aqui com as queixas, porque eu quero montar isto tudo, para vos mostrar como é que vai ficar. Ontem já estive aqui a experimentar, para ver como é que fica, fica brutal, depois vou vos mostrar. Pelo móvel branco, isto aqui é as vitrinos, vamos começar pelo móvel branco. E estou a brincar, ela não está chateada, só está ali a lavar os dentes. Sim. E passado algum tempo, este aqui é o resultado final. Vejam só como é que isto ficou. Temos então aqui a gestante branca, ok? E depois temos ali a vitrine. Esquece. Tato, tato. Meti uma em cada lado, ok? Tenho uma em cada lado, mas ainda não estou ligado, mas vou ligá-las depois. Porque ainda tenho que instalar uma extensão para calar, naquela lado não tenho eletricidade. Ali tenho, meti ali atrás uma extensão, mas ali naquela lado ainda não tenho. Mas este aqui é o resultado final de eu aqui. Ainda não tenho coisas para encher, não é? Mas já meti aqui a minha placa dos 100 mil do YouTube. Meti este Oscar feito por um inscrito, que diz melhor YouTuber. Tenho ali o nosso minhalheiro, com algum dinheirinho já, para a nossa viagem a Miami. E eu e aquela menina ali. Pois é amor, aquilo quando estiver cheio... Miami, siga! Já temos lá aqui, é 50 euritos, não é? Acho eu, já. 50 euritos. Eu meti 30 e tu meteste 20, não foi? Foi. Foi, que mentirosa! Mas pronto pessoal, está aí isto, ó. Temos aqui também um tapetezinho, comprámos ontem. Depois, aquelas três parteleiras que eu comprei é para meter nesta parede aqui. Dali, ali. Isso já não sou eu que faço. Isso depois venho aí o pai do Ruben ajudar-nos, porque ele percebe muito disso. E eu não quero estar aqui a furar paredes. Há uma sem a autorização do senhorio e há duas sem saber o que estou a fazer, não é? Por isso, vou ter que pedir esta semana a autorização ao senhorio, em princípio é tranquilo. E depois venho aqui o pai do Ruben ajudar-me então a meter as latas Monster. Quando as latas estiverem ali com os LEDs, mano, esquece! O quarto vai ficar, ó, top! Depois é só comprar dois monitores. Quero comprar dois monitores para o ano ou tenho dois grandes investimentos. Quando quero fazer duas compras, que é um computador novo e dois monitores novos, dois grandes, 27 polegadas, e meter-os num tripé daqueles de forma que fiquem a flutuar, vou ver se em janeiro ou em fevereiro consigo fazer essa compra. Mas por enquanto está assim. Ainda falta meter os LEDs na secretária, ainda vou ter que meter os LEDs. Mas pronto, o quarto em geral, acho que está muito bonito, está a ficar qualquer coisa. E agora o problema é isto aqui, ó. Tem aqui uma ajudante, se vê sozinha, que está valixado. Vamos lá, amor, eu fiz aqui a parte grossa, agora tens que fazer a parte mais fácil, que é levar aquilo lá para baixo. Ótimo. Posso mandar pela janela? Vamos comer? Vamos. Ó, comer aceitas logo, caraças! Comer é logo! Claro! Não, mas pico-me é de nos clavar isto. Eu levo estas duas e tu levas aquelas duas, é justo? Não? Eu levo estas duas. Eu levo as duas brancas e tu levas aquelas. Ó, já estou a ouvir. Vou chamar a ché. O céntrico. Estou a ouvir, gente? Quantos mais vierem a ajudar? Por quê? Vou ser eu a pagar? Pois, quantos mais vierem a ajudar, pior. Mais pagas. Também, eu ajudo. Depois de há um trabalho e depois de um jantar, vamos sinalizar o dia como? Eu comer o melhor gelado de todos. E quem disser o contrário, quem disser que o Ben & Jerry não há melhores gelado do mundo, isto é errado, simplesmente. Cada um tem os seus gostos. Não, este é o melhor gelado do mundo e toda a gente quiser que a Agandese é melhor ou que, sei lá, pá, a Agandese é aquela marca também rival deles, que ainda são mais caros, mas também são bons. Mas Ben & Jerry é Ben & Jerry, meu. Não há melhor que isto. Quem disser o contrário, está errado. Maltinha, vamos ficando por aqui para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar. Aquele vídeo se aposou. Um inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Já tenho o sininho para receber notificações. Sim, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch. Se fizer alguma compra na próxima, sabem que dizem o meu código. Código Mota. E vamos numa próxima para mais um vídeo. Até à próxima. Um abraço. E fiquem bem. E fiquem bem.